28, Alexandre Camargo, Os Barros e Gales, Daí porque o Vindouto vem zerado o Alexandre, hein? Vem zerado o Alexandre! Padoca 209, Caroleiro Bonischimitz e Jonataki! Vai na frente, vai! Mas a linha não! Mais que você, com essa dor que empate... A galera vai! Vai, eu vejo a galera! Você humilha! Agora eu fiz! Calma! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te preocupo, me nasci e me esqueça Posso fazer essa vontade, atender seu pedido Mas esquecer a novagem é tempo perdido Ainda ouvem, chorei de saudade Repenendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que empate... 69, 22 Duas fotos, 81, 22 A Caroleiro Bonischimitz e 290